É Denis e Kevinho, fala comigo, olha o hit Menina que dança, na pista não cansa Vem devagar rebolando, descendo e subindo, quebrando legal Depois vai acelerando porque o Kevinho quer te ver no grau Não, cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica Que que é isso? Vai devagar, vai rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Vem devagar, vem rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Vai, vai, acelerando Cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica Menina que dança, na pista não cansa Vem devagar rebolando, descendo e subindo, quebrando legal Depois vai acelerando porque o Kevinho quer te ver no grau Vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Vem devagar, vem rebolando Quando o Denis mandar tu vai acelerando Se eu te falar uma coisa, cê nem acredita Cê não acredita, cê não acredita Tu tem que ver o que ela faz com as amigas Cê não acredita, cê não acredita Ela rebola devagar e depois quica O Denis manda e você obedece na vinha